Olá! No oferecimento da Carina e Lésias Confecções está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes manchetes. Tenista de Montes Claros realiza um gincana para ajudar moradores dos bairros JK e Renascença, vítima das últimas chuvas. Prefeitura de Montes Claros entrega kit esportivo para associações de bairros da cidade. E mais, o clássico Cruzeiro e Atlético vai pegar fogo. Está no nosso estúdio dois torcedores, um do Atlético e um do Cruzeiro. Nós vamos bater um papo com eles para falar das perspectivas, das expectativas do Mineirão. Vai ser estreado o novo Mineirão para o clássico Cruzeiro e Atlético. Essas e outras notícias agora no nosso momento esportivo. O tenista Ricardo Barbosa, o popular Picado, estará realizando no próximo sábado um evento, uma gincana para arrecadar alimentos, para ajudar as vítimas, moradores que foram atingidos pelas últimas chuvas lá no bairro JK, na parte baixa do bairro JK e também no Renascença. Se você quiser ajudar, é só comparecer lá na quadra do Ibituruna Center. Lá no Ibituruna, o Ricardo Picado e o Marcos César estarão realizando essa gincana. Quem quiser doar, é 5 kg de alimentos não perecíveis ou roupas e intensivos de casa para os moradores. Ok? Mora de informações, você vai ligar no telefone 99080161. Você vai falar com o Picado. Está no nosso estúdio dois torcedores. A primeira vez nós estamos trazendo uma torcedora, é a Fátima Bento, atleticana, fanática, segundo ela. E também o Mazinho Fonseca, torcedor cruzeirense. Ele está com a tatuagem, ele disse que é fanática. Doente ou é torcedor? Doente. Sejam bem-vindos. Fátima, seja bem-vinda ao nosso momento esportivo. Prazer. Prazer é meu, Fátima. As mulheres que estão mandando mesmo, né? Então nos convidamos. Tudo! Tudo. Tudo. Preparados para o clássico cruzeiro e Atlético, Fátima? Claro. E aí, Mazinho, o último clássico deu Atlético. Deu Atlético, assim, apertado, né? Porque o time do cruzeiro, o nação na frente, o cruzeiro empatou, o cara foi lá, o cruzeiro fez outro, no finalzinho da frente. Então pra mim foi sorte. Pra mim foi sorte do galo. O que você está rendendo, Fátima? Ó, primeiro, eu vou contar uma história rápida. É, Mazinho, ele é trigêmeo e como eu tenho gêmeos e é da mesma época, ele é de dezembro. E os meus gêmeos são de outubro, então eu ajudei a dar, mamar, processo. Então você tinha que respeitar, você tinha que ter, torcer pro atlético. Tanto você, não, tanto você como os meus gêmeos, são cruzeirenses, tudo perna de pau, tudo ruim, entendeu? Vou devolver o leite pra você. Não! O leite foi bom, não, Mazinho? Foi, não, foi, não. Você atrapou cruzeirenses, tudo bem, mas atleticais, pô, aí... Eu não tenho machinado. Meu pai tinha que ter, né, organizado assim, pra amamentar só cruzeirenses. Atleticais não, mas, infelizmente, brincadeira, Fátima. Mas foi legal. Quem vai ao Clássico? Quem vai assistir ao Clássico do Neirão aqui? Quem vai? Ah, eu não vou. Você não vai, porque você não tem dinheiro, porque o Cruzeiro está ruim das pernas. Tá não, Cruzeiro tem dinheiro. Com a venda de montinho, tem 16 milhões lá em caixa, como é que não tem dinheiro? Ué. E aí, Fátima? 16 milhões? Mas, gente, o Cruzeiro está tão ruim, não consegue contratar um jogador bom, não tem campo pra jogar. Não? Não. Olha a casa nossa voltando aí. Qual casa? O Mineirão. É a nossa casa. Oh, meu Deus. Aquilo ali é do galo, meu Deus. Que galo, moça. Claro que é do galo. Vocês estão independente. Sei lá, ó. Também. Que é do América que você se faqueceu. América e Atlético estão assim, ó. Vocês estão jogadinhos demais. A casa, vamos retornar domingo, se Deus quiser. Só pra jogar e te alvo. Não, só pra jogar. A casa é nossa. Se vocês quiserem jogar no Mineirão lá, vocês têm que pagar o cascaio. Tem o dó, vocês estão fortes. Ah, pô. Foram 13 jogadores contratados pelo Cruzeiro. Será que vai vingar algum aí? Diego Souza veio pro Atlético e não rendeu. Olha, pelo histórico do Diego Souza, no Palmeiras e no Vasco, eu acho que com o decorrer da temporada. A gente tem que ver. Vai começar agora a temporada. O primeiro jogo é dia 3. Eu acho que vai dar certo no Cruzeiro, porque o time do Cruzeiro tá se encaixando. O Marcelo Oliveira, apesar dele ser atleticano, eu tô com o pé atrás dele. Mas o que deixou a gente um pouco satisfeito foi pelas contratações. Ricardo Goulart, o próprio Egídio, que eu prefiro ir na lateral do que o Everton. Eu vi o jogo do Cruzeiro contra o Mamoré do Minho. Então, até mesmo o Everton Ribeiro, que sinceramente não vai fazer falta nenhuma pra isso. Então, vamos esperar a temporada começar, pra ver como é que o time do Cruzeiro vai encaixar. Eu acho que o Clássico vai, ao meu modo, vai ser favorável para o Atlético por ter segurado a base do ano passado. Mas isso não quer dizer nada, porque na casa nossa a gente é bem superior a você. Porque desde 2007 o Cruzeiro sempre ganhou. Mas é tão lindo, é tão lindo isso. Foi caixa, foi caixa. Eu fico tão encantada. Assim, de vocês acharem... Foi caixa, foi caixa. Já um Clássico tá vindo aí. E vocês, cruzeirense, acharem que o Atlético tá saindo na frente. Mas isso é óbvio. Entendeu? Sofo, você montou a base. Sofo, deixa eu te falar. Só com o Ronaldinho Gaúcho ali. O Ronaldinho já jogou bola, você fica na boate aí, Major. Tá assim, Major na boate. E eu também, juntinho com ele, que eu adoro a boate. Agora é o seguinte, deixa eu te falar. O Cruzeiro, ano passado, não fez batadinha nenhuma. Não fez nada, porque o técnico do Cruzeiro era fraco. Mas quem joga aquela perninha não é de Lídia, não. Então por que você meteram bústia no último jogo? Não, perninha não é de técnico, não. Tem que tomar vergonha na cara, ganhar tanto dinheiro pra não jogar nada. Não, não. Tem que tomar vergonha na cara o Cruzeiro. O Galo não. O Galo tá lindo, ele jogou. Ele não era compatível com o time do Cruzeiro. A grandeza do Cruzeiro, não. Que grandeza. Cruzeiro, você sabe como é que tá? Tá caídaço. Eu sei, vocês ganharam o quê? Vocês ganharam o quê? Caídaço. Não fala o que vocês ganharam ano passado. Segurei que nós vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta pra continuar o bateu o papo aqui. Nós estamos batendo papo com o Cruzeirense Mazinho Fonseca e a Atlético Ana Fátima Bento. Esse programa aqui é um oferecimento da Carine Lessa Confecções. Muda de carnal não que o papo volta daqui a pouco. Música 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 A CIDADE NO BRASIL